Cantora, atriz e professora. Começou a sua carreira muito cedo, com apenas 3 anos de idade. Revelamos-te já a seguir, Ania, aqui na tua MVM. Olá, eu sou a Ania e estou contigo na tua MVM. Para quem não te conhece, quem é a Tânia? A Tânia é uma pessoa completamente apaixonada por música, por arte, tudo o que estiver relacionado com a arte, desde desenho, cinema, teatro, completamente aficionada. A Tânia é uma pessoa, apesar de não demonstrar tímida, e eu escondo a minha timidez através do meu... Eu sou muito espontânea, muito divertida, mas no fundo eu sou tímida. És conhecida por Ania, como surres neste Pseudono? Na escola, eu era extremamente gozada, por ter dificuldade em dizer os T's, porque eu a subiu a dizer os T's. E então eu só vim tirar o T do meu nome. Tânia, sem T, Ania. Pronto. E eu queria uma coisa mais artística, mais assim. Então toca acrescentar letras difíceis, o Y e o H. Cantora, atriz e professora. Consegues conciliar tudo isto? É um caos. Eu tenho que escrever tudo. Recentemente eu tenho que escrever completamente tudo, porque eu não consigo lembrar-me de tudo o que tenho para fazer, se isso não estiver de facto escrito. E agora posso acrescentar, também sou maestra ainda de um corpo. Ou seja, mais uma tarefa. Mais uma tarefa. Amigos e famílias, família também. É complicado. Às vezes temos que definir prioridades. É claro que a família está sempre em primeiro lugar. E os amigos estão no coração. Mas os verdadeiros amigos compreendem que o tempo, às vezes, é difícil de gerir. E temos que dar prioridade às coisas que, pronto, são trabalho. Ao fim ao cabo é um trabalho. Ainda te lembras quando surgiu essa vontade de expulsar-te do ritmo e a música dentro de ti? Isso é muito relativo. Eu lembro-me, eu tinha três anos. A primeira vez que atuei em público. Mas eu acho que eu sempre senti necessidade de expulsar o ritmo e a música dentro de mim, porque ela já, já nasceu. A minha mãe já dançava imenso. Toda a gente brinca porque a minha mãe, na véspera de me ter tido, portanto, ela em vez, já em trabalho de quarto, ela ao invés de ir para o hospital, para a maternidade. Não foi para um concerto até que pôs. Não foi para um concerto. Foi para uma chuteca africana dançar. Portanto, eu já nasci assim com as ideias de um bocado. Aparalhadas. Sim. A minha primeira vez, estava a dizer, em palco. Eu tinha três anos. E o meu pai é artista também. E, por graça, como eu sabia as cançõezinhas todas, tinha uma memória fantástica, agora já não tenho essa memória, chamou-me para ir cantar ao palco. E eu fui, toda a gente aplaudiu e aquilo ficou. Na altura, eu achei aterrorizante. Muito genero. Foi uma coisa, meu Deus, o que é isto? Jurei para nunca mais, mas depois, mais tarde, voltou-se a repetir e o facto é que gostei mesmo. Como acabaste de dizer, estiveste presente nos palcos desde os três anos. Sim. Já passaste por diversos palcos. Houve algum que te deu mais prazer? Olha, eu gostei muito de ter atuado no LX Factory, juntamente com o músico Reflect. Gostei, gostei da vibração do Máximo. Gostei também, foi uma experiência fantástica ter ido à França com o Flow 212, atuar no Miss Portugal-France. Acho que foi uma coisa que também... Que tu tocou? Sim, tanta gente, sim, acho que foi importante. Já pensaste em editar, em teres um álbum? Penso nisso todos os dias. Então, para quando? Para quando? Portanto, um álbum inclui muito, muito trabalho, não só da minha parte, que eu componho, eu escrevo. Eu costumo dizer assim, eu tenho tudo, agora só me falta mesmo um manager. Eu tento ser o meu próprio manager. Mas torna-se complicado, mas há pouco acabaste de referir, quer dizer, atriz, professor... É impossível, é impossível conciliar. Às vezes, mesmo quando tento fazer promoção dos meus próprios espetáculos, é difícil para mim estar à frente, estar atrás, não é? Porque eu tenho que estudar, para estar em palco eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ensaiar. Tens que preparar o antes, o durante e o depois. Exatamente, e ainda estar à frente a vender o espetáculo, é completamente de loucos. E depois ainda tenho que preparar aulas, porque tenho aulas para preparar, tenho os meus alunos, agora tenho a direcção do coro. Às vezes surgem musicais, estive agora recentemente no Algarve. Conta-nos lá um bocadinho. Olha, foi um desafio. Convidaram-me para fazer um musical de fado. E a Tânia, fado não. Foi logo, mas aí a Ania disse, vou aceitar. Sim, porque é assim, eu sou muito aberta em relação aos géneros musicais. Eu gosto de fado. Mas nunca acreditei que fosse capaz de o cantar. Então foi um desafio para mim, todo o processo que isso envolveu. Foi quase como aprender a cantar de novo. Porque as colocações não são iguais, os melismas não são iguais, que eles chamam os Rodrigos. Será um desafio a repetir? Ai sim, sem dúvida. Casas cheias, público vibrante, é fantástico. Consideres que persistência, talento e acima de tudo paixão, é esse o truque que te leva ao sucesso. Eu acho que o truque não é o talento e não é a paixão. Repara, nós podemos amar muito aquilo que fazemos e podemos ter muita aptidão, uma coisa inata para nós fazermos isso. que se nós não trabalharmos, não dermos o litro para que isso aconteça, não é do desejar. Ao fazer acontecer, vai todo um percurso muito complicado. Eu costumo dizer sempre que 30% do nosso sucesso é talento. Os outros 70% é trabalho, e é trabalho sério, trabalho árduo. Um momento profissional bom. Um momento profissional bom. Para além daqueles que já falamos. Olha, eu amo o fono dos aplausos. Acho que qualquer momento em palco em que eu me sinto aplaudida, em que eu sinto o público na mesma vibração que eu, aquela energia toda maravilhosa, é demais, é lindo. Há momentos bons, que me fazem ir às lágrimas, quando o público canta comigo. Acho que o facto de nós podermos chegar ao público, e o público ligar-se a nós, através de uma canção, acho que é a coisa mais esplêndida que há. Mas a vida não é uma árdua de rosas, existem aqueles maus momentos. Um mau momento. Nunca tive um mau momento em palco, graças a Deus. Já tive momentos difíceis, do género acabar a luz, ou acabar o som e eu ter que cantar à capela. Mas lá está, depois, quando nós temos energia, e quando nós sentimos realmente aquilo que estamos a fazer, conseguimos dar a volta por cima. E quando temos um público bom, que nos agarra, portanto, quando nós conseguimos agarrar o público, mas o público também nos cativa a nós e nos enche, nos preenche, não é? Eu acho que é fácil superar esses maus momentos. Então, e uma situação caricata? Uma situação caricata, agora divertida. Muito divertida. É pá, eu não sei se posso dizer isto na televisão, eu tenho azar com os sutiãs. É a segunda vez, portanto, é a segunda vez que no espetáculo também, portanto, no musical, eu fico sem sutiã em palco, ou o sutiã me cai pela barriga abaixo. Eu acho que é melhor isto, sem sutiã. Sim, quando eu fiz o espetáculo feio, ensinado pela Wanda Stewart, o meu sutiã literalmente rompeu atrás, era daqueles de silicone. Então, às tantas, andava ali um bocadinho desconjuntada, mas não podia fazer nada. E agora, neste último espetáculo que eu fiz no Algarve, voltei a ter um problema com o sutiã, porque ele caiu, ele caiu-me pela barriga abaixo. E a minha preocupação era, Deus, que é daqueles que ele não caia pelas calças, é mágico. E eu digo, veja, eu tenho o sutiã nas costas. Pronto, então acho que tenho problemas graves com o sutiãs. Acho que é uma coisa a evitar. Mas pronto, deixei o must go on, não é? Sim, sem dúvida, a chorar e tudo. Com o sutiã, com a música a acabar. Acontece o arroz, né? Acontece, com luzes a apagar, deixei o must go on. Nunca pensaste em desistir. Já pensei em desistir muitas vezes. O que é que te fez? Voltar a mudar de opinião. Eu não consigo. És mesmo esse bichinho que está aí dentro. É mais forte do que eu. Acho que já tive com uma depressão em relação à música. Pelo menos uma grave. Desculpa. Ainda assim, não é? É mais depressivo não fazer música, não cantar, que é uma coisa inimaginável. No outro dia perguntaram-me assim, quando eu saí do banho. Atenção. Tânia, o que é que se passa contigo? Eu não estou a ouvir cantar no banho. Oi, estavas doente. Tipo. Estás doente. Portanto, é inimaginável para mim um mundo sem música, um mundo onde eu não posso ser cantar, onde eu não posso ser dançada. Sei lá. Então, é sempre mais forte. O amor que eu sinto por esta arte. E também as pessoas que te amuseiam. Também te ajudam. Agora, recentemente, graças ao Facebook, eu não acreditei. Eu fiz um canal no Facebook que já andava a existir imenso. O Facebook faz. O YouTube, as pessoas precisam de te conhecer. Precisam de te chegar a ti. E eu não esperava que em tão pouco tempo tantas pessoas aderissem ao canal. E eu costumo dizer no canal, com o máximo de verdade, que hoje em dia, mesmo que eu pense em desistir, mesmo que isso me passe pela cabeça. Aquelas pessoas não te deixam. Aquelas pessoas agarram-me. E se elas acreditam em mim, e se é então um pouco tempo, através de um vídeo, ou de um cover, que viram, ou de alguma coisa as fez acreditar em mim, então quem sou eu para não acreditar, não é? E então elas dão-me muita força. Os dias difíceis, é fantástico chegar ali ao Facebook, ao fim de um dia complicado, não é? E poder ler aquelas mensagens, aqueles incentivos, aquelas mensagens carinhosas. Até uma simples palavra. É espetacular. Musifica tudo. É espetacular. E a tua família? Sempre te apoia? Não. A minha mãe achava, quando eu era criança, que eu era um gênio. E como tal, 18 e 19 servem para medicina. Seria um desperdício, portanto, desperdiçar a minha inteligência, bravo. Claro, tem que ir para medicina. Numa coisa que não fosse medicina. Agora é assim, eu vejo uma ferida, e a Tânia, ah, meu Deus. Eu acho que teria sido uma médica assassina. Não, ias para a clínica geral, é só passar as receitinhas. É só passar as receitas. Mas depois chegou uma altura da minha vida, em que eu percebi que, de facto, eu estava a perseguir um sonho, e estava a aplicar a minha força toda num sonho que não era meu, que era da minha mãe. O meu pai, apesar de ser artista, o problema do meu pai, eu penso que seja exigência, que é o seguinte, por melhor que seja a minha prestação, por mais que eu faça, por melhor que eu esteja, ele vai sempre dizer, naquele minuto, no minuto 1.16 nos milésimos segundo, respiraste mal. Há sempre qualquer coisa. Então, também não foi muito motivador. Contudo, a partir do momento em que eu decidi, ganhei a minha personalidade, defini-me, ok, é isto que eu quero. A minha mãe desdobrou-se em esforços e em apoio, e em eu estou aqui, eu vou contigo, se precisares, se precisares disto. Pronto, então eu tenho, presentemente, eu tenho todo o apoio da minha mãe, e já tenho o apoio do meu pai, porque segundo ele, ele chora quando me ouve cantar, portanto, se calhar resultou, mas mesmo assim, eu chorei, mas ali no minuto... Falta qualquer coisa. Não, ainda não está. Ainda não está. Há momentos em que é difícil manter os pés no chão. Achas isso? Eu vou-te dizer, sinceramente, não é difícil porque eu tenho uma família fantástica. E quando eu não tenho os pés no chão, graças a Deus, graças à minha família... Há alguém que te puxa para baixo. Há alguém que me puxa para baixo. Há alguém que me chama a razão e há alguém que está lá para mesmo quando eu voo e voo alto demais e Tânia está a ser irresponsável, porque às vezes nós arriscamos tanto e arriscamos tantas coisas que esse desejo para alcançar determinadas coisas se torna inconsciente. e quando nós fazemos porcaria, literalmente, depois há ali, há aquele suporte, aquele apoio e isso vem da minha família, sem dúvida. É esse alguém que te conhece tão bem, como só tu te conheces. Nem eu me conheço a mim própria, então acho que é difícil alguém conhecer melhor do que eu, porque há tanta coisa que eu descubro todos os dias sobre mim, seja relativamente ao meu eu, à minha persona, seja relativamente como artista. É difícil saber até que ponto é que nós realmente conhecemos alguém. Existem pessoas que me conhecem muito bem. Falávamos de medos, de medos, um dos teus medos é a aranha. E o que mais tens de medos? Eu enfrento os meus medos. Há alguém que nos enfrenta tão bem como tu. Eu enfrento, eu enfrento os meus medos. E eu acho que ser corajoso não é a ausência de medo, portanto, quem não tem medo é inconsciente, não é corajoso. E acho que é importante nós enfrentarmos os nossos medos. Eu tenho muito medo de muitas coisas, eu sou uma pessoa muito medricas, sou muito cautelosa. O que tenho de corajosa, lá está, porque as eu enfrento, eu tenho de medricas, eu tenho muitos receios. Se não fosse o que és hoje, agora, o que te imaginarias a fazer? Seguias o conselho da mãe em eras médica? De tudo. Não. O mais próximo de médica, que eu acho que conseguiria ser, seria psicóloga ou psiquiatra. Psiquiatra já é um médico. Eu gosto de compreender. Acho que seria psicóloga, mas acho que não seria só psicóloga, seriam muitas outras coisas. O significado de música, o que é para ti? A música. Para mim, a música, eu acho que é a procura constante do belo, da perfeição. A semana que a perfeição não existe. E, por vezes, o meu perfeccionismo é o meu inimigo, porque eu quero sempre mais, quero sempre fazer melhor. E é o óbvio que, quando nós corrigimos o minuto, um ponto, três, qualquer coisa, esse minuto sai perfeito, mas o outro a seguir não vai sair, porque nós não somos máquinas. Só te preocupaste com aquilo e não te preocupaste com o resto. Nós não somos máquinas, não é? E, então, eu penso, eu tento hoje em dia não me deixar atrasar pelo meu perfeccionismo, porque se nós estamos sempre à espera que a coisa saia perfeita, então a coisa nunca vai sair. Seja ela uma obra de arte, seja ela uma música, seja ela um texto de teatro. Às vezes nós fazemos uma inflação mais em determinado sítio e depois a outra caiu. A música, para mim, é a procura do belo, da perfeição. Sem nunca atingir a perfeição, não é? Porque eu não sou o perfeito. Para ti, a melhor cantora? Whitney Houston. A melhor letra? I will always love you. Verão ou inverno? Verão, sem dúvida. O inverno deprime. Montanha ou cidade? Cidade. Eu sou alérgica a tudo e o campo é meu inimigo. Drama ou comédia? Eu gosto de filmes dramáticos. Mas todos os filmes dramáticos têm um pouco de comédia e todos os filmes cómicos têm um pouco de drama. Eu creio que não sei optar. Tenho dificuldade a optar. Silêncio e tranquilidade ou agitação e barulho? Silêncio e tranquilidade quando eu ando à minha procura. E quando te preciso de estar a sós comigo? Agitação e barulho? Sempre. Não saís de casa sem? Não saio de casa sem a minha mala. Ora bem, na minha mala eu levo a minha casa. Sorriso ou olhar? Olhar. Comida da mamã ou afaste de fio? Eu não tenho muito tempo para comer a comida da mamã. Porque também eu como nas minhas transições. Portanto, eu imagino às vezes se eu saio às duas da tarde e tenho que entrar às três no outro lado da margem sul, que é onde eu vivo. E então eu simplesmente passo por um McDrive, pego-me a comida e enquanto conduzo como. É a coisa mais horrível, é a refeição mais instável que eu acho que já consumi. Foi enquanto conduzo vou comer o meu hambúrguer. E as batatas fritas e... Não como as batatas fritas. Mas é complicado. Chego sempre suja ao trabalho. Mas, sem dúvida, comida da mamã. Até porque a minha mãe é cozinheira, profissional, então, sem dúvida, comida da mamã. Tênis, chinelos ou saltos-altos? Eu sou muito inconstante. Neste preciso momento, estou de saltos-altos. Vim para cá de chinelos. Porque seria impensável fazer uma viagem com saltos-altos. Eu gosto do confortável. Do que mais gostas? Gosto da minha mãe. Gosto de música. Gosto de arte. Gosto da minha família. Gosto do meu namorado. Gosto dos meus amigos. Gosto da minha profissão. Adoro ensinar. Gostas de tudo, na vida? Eu gosto tudo o que eu faço, graças a Deus. E do que não gostas? Do que é que eu não gosto? Ai, não gosto nada de frio. Eu sou muito friorenta. Não gosto de aranhas. Nada dos meus alunos porem aranhas nas minhas salas. Não gosto de aranhas. Não gosto muito de inverno. Não gosto de me sentir desconfortável. Portanto, não gosto de tos nos pés com saltos-altos. Isso é muito desconfortável. Não gosto de cinismo, de falsidade. Não gosto de que me mandem para paz. Isto é quase um brainstorming. Não gosto de medicina. Não, eu gosto de medicina. É essencial. Os duro-me muito já. Pois, claro. Aceitas desafios? Aceito desafios? Aceitarias cantar um pequeno refrão? Aceitaria. Só que agora, que pequeno refrão. Então, posso cantar um refrão de uma música minha? Que é, em princípio, há de sair. Claro que sim. There was no questions, that's like, where have you been? I didn't care where you were, if you just kept coming. I wouldn't try to do with expressions on your face. You were there, I was happy, there was nothing to chase. But when our love got started to do, to gain some space. New rules came, things got bigger and our love started to change. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, E.U. Pelo convite. Obrigada.